Oi meninas, oi gente e minhas amigas de plantinha. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Nesse vídeo eu vou continuar falando de jardim. A gente está fazendo vários jardins aqui em casa e eu quero compartilhar tudinho, tudinho com vocês. É o nosso primeiro jardim, ele vai ficar na frente da nossa casa e é um jardim de hortência. Bom, não foi muito fácil escolher a planta que a gente queria para esse jardim, mas posso falar para você que ela escolheu a gente. Por que ela escolheu a gente? Porque ela nasceu ali. De repente, quando a gente começou a limpar o lugar que a gente queria fazer o jardim, de repente lá no cantinho estava ela lá, toda linda, toda bonita. Ela não estava produzindo flores ainda porque estava pequenininha e a partir dela nós tivemos a ideia. É essa que vai ser a planta que vamos colocar aqui no nosso jardim, vai ser a hortência. Então, por um acaso, eu fui para Gramado, visitar a cidade de Gramado em uma viagem e lá estavam vários jardins de hortências, cada um mais lindos que os outros e me chamaram muito a atenção. Então, era óbvio que teria que ser a hortência. E eu vou mostrar para você como ficou o meu jardim, como eu fiz, pesquisei para você sobre a hortência, o que ela gosta, quando ela floresce, tudo direitinho, bonitinho, coisas que eu nem sabia. Porque, como eu já disse para vocês, eu não sou experta em planta, mas eu amo elas e elas também me amam. Então, eu pesquisei tudo e como eu já ia fazer para mim, eu trouxe para compartilhar com você. Vem comigo? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a nossa linda hortência. E eu descobri que ela é uma planta arbustiva, que pode chegar até 2 metros e meio de altura. O que destaca elas é esses grandes e lindos buquês de flores de uma beleza incomparável. Ela é muito utilizada no paisagismo, principalmente em costas. Assim, é possível contemplar a sua beleza. O mais interessante dessa planta, chamada hortência, é que a cor das suas flores podem variar de acordo com a acidez do solo e a concentração de alumínio. Então, suas flores podem variar do azul ao rosa e a mesma planta pode dar flores diferentes durante a sua vida. É bom saber que ela se adapta em clima mais amenos e úmido. Ela não gosta muito de sol pleno, gosta mais de sombra, mas também gosta de muita luminosidade. Eu já consigo ver esses lindos buquês de hortência no meu jardim. É claro que hoje eles estão começando a se desenvolver, cada mudinha plantada, com muita dedicação e com muito amor, para que realmente ela possa vir a alegrar muito a minha vida, a vida de todos que passarem nessa rua, que possa encantar a todos. Então, vamos à preparação da terra, é importante que ela seja rica em materiais orgânicos, isso é simples. A partir daí, precisaremos de mudas, nesse caso é a muda da hortência. Compramos várias mudas, o bastante para plantar em toda a extensão que a gente deseja e ter um jardim bem lindo. Mão na massa, eu apresento a vocês o espaço que a gente escolheu para plantar as mudinhas de hortência. E essa é a muda que eu citei e a qual escolheu a gente. E esse espaço é que a gente tem para plantar esse jardim de hortência. E agora que já temos tudo o que precisamos, quero apresentar a vocês o meu melhor jardineiro, meu paizinho, e ao lado, o ligeirinho, nosso cachorrinho sem vergonha. Bom, agora eu vou deixar meu pai fazer todo o trabalho. Ele está abrindo uma cova, furando um buraco, e esse buraco deve ter a mesma medida que tem o saquinho de muda. E ele vai abrir um buraquinho para cada mudinha. Após abrir o buraquinho, essa terra já foi preparada, a gente já enriqueceu ela bem. Ele vem trabalhando nela há um tempinho. Agora ele vai pegar a mudinha, espero que esteja dando para vocês verem e entenderem. Ele vai tirar a mudinha do saquinho e vai colocar na cova na qual ele abriu. E agora é só colocar a terra, acalmando bem ela, a mudinha, e deixando ela bem firme. Porque o que toda plantinha quer é se sentir firme. E sombra e água fresca, no caso da hortência. Também muita luminosidade. E como vocês podem ver, todas essas plantinhas estão regadas, porque meu pai plantou e minha mãe regou. E eu só fiz gravar o vídeo. Bem legal, né? E agora vou apreciar esse jardim, porque eu amo jardim. Após alguns dias, olha, algumas já estão até como quês, ó. Lindas, né, gente? Eu amei. E se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.